Música Você sabia que quase todos os países do mundo tem uma academia de ciências? O Brasil também tem a sua, a Academia Brasileira de Ciências, que chamamos de ABC. Em 2016, ela vai fazer 100 anos, ou seja, um século ajudando no desenvolvimento do Brasil. Música Mas como a ABC ajuda o nosso país? Bom, para começar, a Academia Brasileira de Ciências reúne alguns dos mais importantes cientistas brasileiros. Eles ingressam na academia por votação dos membros titulares da ABC, em processo rígido, onde o que vale é o mérito e a competência científica dos candidatos. Esse processo de eleição acontece uma vez por ano, mantendo uma constante atualização dos quadros da ABC. E desta forma, acompanhando a evolução da pesquisa realizada no nosso país. Congregando esses importantes cientistas, a Academia Brasileira de Ciências ajuda a pensar o Brasil. Assim, ela organiza estudos sobre temas muito importantes para o nosso país, tais como o desenvolvimento da Amazônia, a energia sustentável, o manejo dos nossos recursos hídricos e problemas relacionados com a água. Aliás, um bem que merece muita atenção de todo mundo. Sem contar com estudos aprofundados sobre como melhorar a saúde, a segurança pública e a educação em todos os níveis. Desde a básica até a superior, que ocorre nas universidades e nos programas de pós-graduação. Quando esses estudos ficam prontos, a ABC os encaminha para o governo a quem compete a elaboração das políticas públicas de cada setor. Para isso, e por essa contribuição, ela conta com o apoio do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, do Ministério da Educação e das fundações de amparo à pesquisa dos mais diversos estados, como, por exemplo, a FAPERG. Além do processo de eleição dos membros titulares, a ABC tem também a categoria de membros correspondentes que reúnem alguns dos mais brilhantes cientistas dos outros países, incluindo gente famosa que já recebeu até mesmo o Prêmio Nobel. Esses pesquisadores estrangeiros colaboram com os cientistas brasileiros e, assim, ajudam no desenvolvimento da ciência em nosso país. Para que a ABC possa cumprir ainda melhor a sua missão, desde 2007, ela passou a buscar, em todas as regiões do país, pesquisadores talentosos de até 40 anos para serem membros afiliados por 5 anos. Desta forma, eles podem participar de todas as reuniões e congressos que a Academia promove. A ideia é manter essas mentes brilhantes por perto, até que eles tenham bastante experiência e possam se tornar membros titulares da ABC. Um título que é para sempre. A ABC também mantém uma revista científica, os Anais da Academia Brasileira de Ciências, que é uma das mais antigas do país. Nela são publicadas pesquisas originais das mais diferentes áreas do saber, tais como ciências matemáticas, físicas, químicas, da terra, biológicas, biomédicas, da saúde, agrárias, da engenharia e as ciências sociais. A ABC também possui um site com novidades sobre ciência, educação e sobre política científica, que é atualizado todos os dias. Vale a pena dar uma conferida e, se quiser, se cadastrar para receber as notícias da ABC toda semana. O site é www.abc.org.br. E para vocês, adolescentes que estão pensando em que carreira escolher, a ABC tem uma surpresa bem bacana. Um outro site muito especial chamado Prof. Ciência. Lá você pode encontrar explicações sobre as carreiras em ciência e vídeos de pesquisadores contando o que fazem e por que amam o que fazem. E você vai poder ver que são pessoas como eu e você que optaram por uma carreira científica para entender melhor o mundo que nos serve. É muito legal! Acesse www.proficiencia.org.br e faça a sua descoberta nesse maravilhoso universo que é o da ciência. Outra coisa muito importante que a Academia Brasileira de Ciências faz é procurar atrair empresas e empresários para interagir com cientistas e universidades. Essa troca de conhecimento tão comum nos países mais desenvolvidos facilita a criação de coisas novas e a concretização de novas ideias. Justamente a geração de inovação que vai melhorar a vida de todos nós. Para a ABC, esta é a maneira mais eficaz de promover o desenvolvimento do país. Empresas mais interessadas em ciências podem, inclusive, se tornarem membros institucionais da ABC, aumentando sua parceria com a Academia. Falando em parcerias, a Academia Brasileira de Ciências mantém uma colaboração estreita com a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. Ambas estão sempre atentas de olho em tudo o que é feito no país em termos de decisões políticas e propostas de leis que podem influenciar o avanço científico e socioeconômico do nosso país. A ABC é parceira da SBPC na luta por melhores condições de trabalho para os cientistas brasileiros. A ABC também divulga nossa ciência no exterior em vários encontros internacionais de cientistas por todo o mundo. Como exemplo, teremos nesse ano de 2013 o Fórum Mundial de Ciências, que é um dos mais importantes eventos científicos do mundo. E quem está trazendo esse evento para o Rio de Janeiro é a ABC, em parceria com a Academia de Ciências da Hungria e o governo federal. Vai ser em novembro e os debates poderão ser acompanhados ao vivo pela internet no nosso site www.abc.org.br Fique ligado! 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 Obrigado.